Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, um momento de reflexão importante sobre o preconceito que os negros sofrem em nosso país. A data relembra a morte de Zumbi dos Palmares, último líder do Quilombo dos Palmares, assassinado em 1695. Zumbi foi um dos maiores líderes negros do Brasil, símbolo de resistência e luta contra a escravidão. Hoje nós queremos falar sobre Zumbi e sobre as milhares de pessoas e movimentos que lutam por liberdade, igualdade e justiça social. O Rede de Inclusão já está no ar. Desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade de direitos civis, contra a escravidão e contra o racismo. Em Florianópolis, em 1986, nascia o Núcleo de Estudos Negros, que articulou e organizou o movimento negro não só no estado catarinense, como no sul do Brasil. O Ney é atuante desde então e nós temos um vídeo que conta melhor sobre o trabalho deles. Vamos assistir? Olá, meu nome é Lucas e eu faço parte do Núcleo de Estudos Negros. Oi, meu nome é Zânia Maim e eu faço parte do Núcleo de Estudos Negros. Olá, meu nome é Juliana e eu faço parte do Núcleo de Estudos Negros. O Ney é uma organização do movimento negro que foi fundada em 1986, que centraliza tanto a sua produção de conhecimento quanto a sua prática política no debate racial. Atuamos com três eixos já tradicionais, a educação, o trabalho e a denúncia contra o racismo. Fazemos isso através de construções de marchas, atos políticos, na organização de grupos de estudos, oficinas e também na produção de materiais, como textos acadêmicos ou então materiais agitativos. Bem, nos mantemos orgânicos e ativos na articulação do movimento negro regional e nacional. Participamos de várias experiências de unidade do movimento negro, como a Coordenação Nacional de Entidades Negras, os Fóruns de Movimento Negro e a Frente de Juventude Negra e Anticapitalista aqui de Florianópolis. Seguimos em coletivo. E nos encontramos na ciência. No debate e na luta. E para falar sobre o NEM e sobre a consciência negra, comigo é Mariana Milam, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Negros. Oi, Mariana, bem-vinda. Mariana, muito obrigada por me receber. Muito obrigada. Mariana, 35 anos já do NEM. O que mudou nessa trajetória? Muita coisa mudou, o cenário político mudou, a configuração do NEM mudou, porque muita gente entrou, muita gente saiu, as pessoas foram envelhecendo, foram seguindo carreira. Hoje a gente tem já uma juventude mais no NEM, para continuar essa história, para continuar esse caminho e marcando o presidente de Santa Catarina como movimento. Você é bem jovem, né? E já está aí à frente do NEM, né? Nessa luta do movimento. Tu sabe trazer um pouquinho para a gente contextualizar como que foi que o NEM surgiu? Em que momento a gente se encontrava aqui em Santa Catarina? O NEM estabelece o programa Terra Negra Brasil, que é em convênio, foi em convênio com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que beneficiava agricultores, rurais negros. Esse convênio, esse ministério não existe mais hoje. E o NEM já teve diversas pessoas que passaram, que foram coordenadores, que passaram e criaram o movimento, e integraram o movimento. E hoje já são professores universitários, já compõem partidos políticos, então a gente já arraiga em vários setores. Qual que é a atuação mesmo junto às universidades? Ela acolhe esses estudantes? Existem projetos? De uma forma mais simplificada para a gente entender essa atuação dentro das universidades? O que acontece é que o NEM, ele não é uma instituição da universidade. Ele é uma organização sem vínculos institucionais. O que acontece é que, organicamente, militantes que estão dentro da organização, vêm da universidade e têm esse aspecto teórico. A gente sempre tenta trazer essa contribuição. E a gente está falando de novembro, o mês da consciência negra. A gente tem um depoimento que a gente quer trazer agora aqui para o nosso papo, para enriquecer o nosso bate-papo aqui de estúdio. Vamos assistir. Saudável 20 de novembro, em homenagem aos zumbis dos Palmares. É um marco de referência para o movimento negro e nas conquistas históricas que esse povo buscou desde a diáspora africana. É fundamental que não deixemos passar a relevância da data e o que o movimento negro tem construído, em especial o movimento negro catarinense. Mas é fundamental que possamos discutir com a sociedade brasileira, em especial com o Estado brasileiro, com as suas instituições, a necessidade da manutenção das políticas públicas e da ampliação dessas políticas. Então, o saudar 20 de novembro é extremamente importante, por tudo que tem se construído a partir da data, mas é fundamental que nós possamos ainda dialogar muito mais com o Estado brasileiro e com as reais possibilidades de uma política efetiva de Estado que nos posicione como homens e mulheres negros nessa sociedade. Obrigada, professor José Ribeiro, que trouxe para a gente, Mariana, essa questão mesmo da importância da ampliação das políticas públicas, que sim, elas estão acontecendo, a gente está vivendo num momento de bastante discussão sobre, mas que precisam ser ampliadas. Com certeza. Antes a gente só tinha o 20 de novembro, agora a gente já tem o novembro inteiro negro, né? E a gente quer sempre estar expandido para a gente falar sobre isso todo dia, todos os dias a gente tem que estar falando sobre a presença negra nos lugares, porque efetivamente a gente tem a maior parte da população que é negra e não é a maior parte da população que está presente nesse espaço, seja na universidade, seja na TV, seja na Assembleia Legislativa. Então, a gente tem que estar presente nesse espaço, a gente tem que fazer, estar presente nesse debate, né? Então, é muito importante por isso novembro negro e que se expanda para todos os meses do ano. A gente sabe que essa data, ela foi decretada, né? Como lei federal e os municípios que assumem ou não, né? Ser feriado, né? Sobre o dia mesmo de zumbi e da consciência negra. Como que você vê isso? Florianópolis, inclusive, é feriado, decretou feriado. É muito importante que a gente tenha marcado na localidade, na nossa localidade em Florianópolis, essa presença negra. A gente tem uma luta interna do movimento negro que reivindica o dia 24 de novembro também, que é o dia do nascimento de Cruz e Souza, né? Que foi um escritor muito importante, poeta muito importante, que a gente tem muito presente aqui, que contribuiu muito para a nossa cultura catarinense. Então, é importante que a gente reconheça que as pessoas têm cor, que as pessoas participaram da comunidade que construíram Florianópolis do jeito que é hoje, e que elas têm que estar presentes no nosso falar, na nossa memória. É o que a gente fala, né? O NEI tem esse papel mesmo que ajudou o movimento negro, tanto na questão regional como nacional, né? Levou Santa Catarina a mostrar que também estamos lutando por aqui, né, Mariana? Com certeza. O NEI foi uma das organizações que foi responsável por estabelecer a lei de cotas em todo o Brasil, né? Junto com diversas outras organizações, o MNU. Então, a gente tem essa força de um movimento negro forte e consolidado em Florianópolis e em Santa Catarina. Então, a gente vê muitas pessoas falando que o sul só tem brancos no sul, mas não. O sul tem muitas pessoas negras e muitas pessoas negras presentes e lutando e fortes aqui para representar e se fazer presente aqui nessa região. A gente sempre tem que ver, né, que as pessoas negras sempre têm que estar superando essas barreiras e que o preconceito ainda está muito presente na inserção do mercado de trabalho para essas pessoas, né? A gente tem esse caso agora no sul do Brasil dessa empresa, né, que vazou o áudio de WhatsApp, né, com critérios, né, critérios específicos para pessoas serem contratadas. A gente sabe que esses critérios têm cor, têm sexualidade, têm orientação sexual, têm gênero, né? Então, a gente vê esses critérios de raça, de ver uma pessoa bonita, uma pessoa bem apresentável sendo mais contratada. Quem é a pessoa mais bonita, quem é a pessoa mais bem apresentável, né? A gente sabe muito bem, e como ela fala, né, o racismo, a gente demora a perceber. Porque aqui no Brasil a gente não fica entre linhas, né, entre as entre linhas, essa questão racial, esse preconceito. A gente precisa discutir sobre os efeitos do racismo, na verdade, na sociedade, né? Isso que você está trazendo para a gente, né? Nós não vivemos isolados, vivemos todos juntos, né? Então, a gente precisa discutir isso de cor para cor, indiferente, né? Acho que é bacana a gente estar aqui nessa discussão, até com uma menina, né, tão jovem, que está trazendo para a gente esse olhar. E eu te pergunto, você trouxe para mim agora a questão mesmo disso que vazou aí nas redes sociais. E as redes sociais, ela ajuda vocês na divulgação desse movimento? Ajuda e atrapalha, como eu te disse, né? O social invade as redes sociais, as redes sociais invadem o social. Está tudo junto e misturado, então a gente tem as mesmas, quase os mesmos obstáculos na luta contra o racismo dentro das redes sociais também. A gente pode ver que a gente tem logaritmos no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais que prezam por mostrar primeiro, né? Mostrar primeiro pessoas brancas, pessoas mais bem apresentáveis. Então, a gente já tem uma inteligência artificial que é criada por seres humanos, que é criada pelo social, que já vem com essas questões também que perpassam o racismo. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre cultura, né? Vocês também trouxeram muita cultura, né? E está agora também em debate essa questão de tratar sobre essas raízes dentro das escolas também. Com certeza. Eu acho que a gente vê muito o Brasil, e principalmente o sul do Brasil, como uma cultura portuguesa. E a cultura negra indígena vem como uma contribuição, um a mais, um a dentro. Quando na verdade não é isso. Não tem como separar a cultura portuguesa da cultura africana presente no Brasil. A gente tem essas duas culturas misturadas e vendo forte. Se não, mais a cultura africana ainda por conta dessa resistência que a gente teve ao racismo e dessa luta que a gente tem. Então, é muito importante que a gente não coloque de lado, não trate a questão negra como uma coisa a mais. Porque não existiria Brasil, não existiria Santa Catarina, não existiria Florianópolis sem as pessoas negras, sem a construção, sem as ideias, sem os pensamentos das pessoas negras. A gente vai assistir agora um depoimento aqui de uma pessoa que é envolvida com a cultura do hip-hop. Hoje estamos aqui no sul do Brasil, onde o racismo é pandêmico. Eu defendo muito essa era do pandêmico. E ao mesmo tempo nós não temos nenhuma política, ou relação, ou discussão de forma macro para discutir e acabar com isso. Existem apenas algumas posições, que eu vou dizer, um pouco republicanas até, para poder auxiliar nesse campo. Mas é muito pouco para a importância do negro de mais de 500 anos que está inserido dentro da cultura brasileira. E ao mesmo tempo sofre com o racismo, com as violências, com a questão da falta de oportunidade de trabalho. Enfim, o reconhecimento da cultura do negro, seja na culinária, seja na parte cultural, na parte social, esportiva, em qualquer outro campo, hoje é dever. É um dever muito grande de toda a sociedade, do Estado, para estar ligando isso. Hoje a gente sofre o racismo pandêmico, defendo muito essa ideia. Mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma política macro, de forma efetiva, para acalentar ou mesmo trazer algo confiável a médio e a longo prazo. Mariana, o Kim trouxe uma frase forte falando sobre o racismo pandêmico. O que você acha sobre isso? Então, esse termo pandêmico, a gente pode refletir sobre a pandemia, sobre essa crise política sanitária que a gente está vivendo e como traz a fome, traz essa dificuldade financeira para muitas famílias. A gente consegue ver descaradamente, escancaradamente, que as pessoas negras são e estão sofrendo mais com a fome, com o desemprego, com as mortes, a exposição ao vírus. A gente pode ver que a primeira morte que a gente teve no Brasil foi de uma mulher empregada doméstica, que foi exposta ao vírus pela família que foi viajar para o exterior. Então, a gente já vê, já vem a pandemia, já vem o vírus, para escancarar como as pessoas negras são as primeiras, estão na frente de todas as tragédias, de todas as mortes e de todas as coisas mais ruins que vão acontecer por causa desse descaso, por causa dessa desigualdade social que a gente vive. E o que você deseja? O nosso tempo é curto, a gente tinha tanto assunto para falar aqui, isso que a Mariana fala bem rapidinho. O que você deseja que seja mesmo agora, que esse ano, a gente fala sobre o mês da consciência negra, qual é o teu desejo? Eu desejo que a gente tenha políticas reparadoras eficientes, que reconheçam as diferenças que a gente tem no Brasil, que reconheçam que as pessoas negras, as pessoas LGBTs, quaisquer as pessoas que estão em sofrimento, sejam olhadas pela política, pela legislação e essas dores sejam reparadas. Obrigada, Mariana, por tua participação e que você conte essa nova história nesse novo momento aí do Ney também. Muito obrigada, eu agradeço por me receberem aqui e vamos juntos nessa luta, vamos sempre juntos e é a união que faz a força. E a gente fica por aqui e o convite é que você promova a igualdade racial, não só no mês da consciência negra, mas sempre. Até logo! Legenda por Sônia Ruberti